Já é madrugada Sentindo a saudade no peito a queimar Deite e me levanto, me levanto e deito As noites pra mim é um martírio profundo O cinzeiro cheio de cinza e vitucas É a testemunha das noites de angústia Que eu não consigo dormir um segundo As lágrimas roubam meu sono No triste abandono do amor primeiro E eu choro triste amargurado Porque a meu lado sobra um travesseiro São noites de triste amargura Só desventura minha alma reclama Sentindo a falta de alguém Parece que tem espinhos na cama Sentindo a falta de alguém Parece que tem espinhos na cama As lágrimas roubam meu sono No triste abandono do amor primeiro Eu choro triste amargura Eu choro triste amargurado Porque a meu lado sobra um travesseiro São noites de triste amargura São noites de triste amargura Só desventura minha alma reclama Sentindo a falta de alguém Parece que tem espinhos na cama Sentindo a falta de alguém Parece que tem espinhos na cama Selam a falta de alguém Legenda Adriana Zanotto